Chaves! Achei dois lugares! Sim! Já vou! Chaves! Chaves! Volte aqui! Chaves! Ah... Entendi! O senhor estava tentando tomar pinhas na rua! Fique sabendo que eu jamais tomei bebida nenhuma! Chaves! Olhem a pura imagem da vergonha! Ah, não podia ser pior! Na verdade, eu prefiro churrasco de cavalo! Hummm... Que eu vou comer tudo! Na verdade, eu prefiro churrasco das chiquinhas! Puta vida! E você devolve minha laranja! A culpa é toda sua! Chaves! Já chega! Eu não quero! Fio morto de fome! Na verdade, eu seria como um gigante! Nossa! Ai, mamãezinha! Eu não aguento mais! Eu assisto! Mamãe! O que é isso? Eu quero a minha mãe! Que foi? Você deitou e dormiu de novo! Eu? Sim! Eu! 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 De qualquer modo aguento até de noite! Você não vê que as pessoas decentes não devem ficar jogado aí no pátio! Chaves! 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 Pikachu, Pikachu, Pikachu Para o seu governo eu sou um hula Ra Simone Game Para o seu governo eu sou Pikachu, Pikachu DP Augusto Para o seu governo eu sou um hula Ra Simone Game Essa cadeira será Preirigo Obrigado Terrorbeigo acles Respiras Govern части Para o seu governo eu sou Pikachu, Pikachu, Pikachu Para o seu governo eu sou um hula Ra Simone Game O seu governo é o seu ficatio, ficatio, ficatio O seu governo é o seu cabaneiro gay Ah, cidadrão infernal, eu sou justiçero valente Que vai matar seus cidadrões, que eu sou justiçero valente Ah, cidadrão infernal, eu sou justiçero valente Que vai matar seus cidadrões, que eu sou justiçero valente Já vê, você tá louco ou o que? Você tá falando com a porta? Não, olha, vai com toda confiança, manda Bora daqui, fuma Ah, nossa, eu tô tremendo de medo, olha aí como eu tô tremendo de medo Você não está louco, tá? Tá maluco? Muito complicado